Brasil, tu já vai pra copa, eu pedi a Jesus Cristo pra nós sermos vencedor. Brasil, tu já vai pra copa, eu pedi a Jesus Cristo pra nós sermos vencedor. Vai se apresentar no Nesco a nossa seleção de ouro, os estrangeiros é sabedor que o melhor futebol é dos brasileiros. Vai se apresentar no Nesco a nossa seleção de ouro, os estrangeiros é sabedor que o melhor futebol é dos brasileiros. Boa Onze, Canaro Verde e Amarelo, por cima das matas do nosso país. Boa Onze, Canaro Verde e Amarelo, por cima das matas do nosso país. E professor, tu ficou mudo, a jovem guarda dos cabeludos, ele está na gara, para o Brasil a Copa do Mundo. Boa Onze, Canaro Verde e Amarelo, por cima das matas do nosso país. Boa Onze, Canaro Verde e Amarelo, por cima das matas do nosso país. O povo está aqui, aguardando o Maranhão Brasil, tu já vai pra copa Eu pedi a Deus do sítio, Deus é seu vencedor Brasil, tu já vai pra copa Eu pedi a Deus do sítio, Deus é seu vencedor Nossa presa é da mulher, a nossa presa é de ouro O distante é de ouro, o melhor futebol é do sítio Nossa presa é da mulher, a nossa presa é de ouro O distante é de ouro, o melhor futebol é do sítio Vamos, eu pedi a Deus do sítio Tudo bem, é da mulher Oi, Brasil, estou com o pezinho Brasil Minha chucht Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri